Um ajuste aqui, outro ali, pronto. O ensaio já pode começar. Este grupo de mulheres faz parte do projeto Saúde e Vida. Atletas que vão representar a CIS nos Jogos da Melhor Idade em Presidente Prudente. Só que no primeiro momento, a quadra vai servir de pista de dança para abrir o evento. Neste mês de maio, elas receberam um presente. Das mãos do vereador Gerson Alves, saiu uma emenda impositiva que possibilitou a compra dos sapatos que essa mulherada vai usar na apresentação. É muito importante. Foi destinada a Secretaria de Esportes, uma emenda, através do vereador Gerson Alves, destinada ao esporte na terceira idade. E nós destinamos essa impositiva, com autorização do vereador, para a equipe de coreografia de CIS. É uma equipe que sempre é medalha de ouro, sempre alcança grandes resultados. Então, fui muito bem empregado, sem medo. Temos certeza que agora, em junho, elas vão fazer uma grande competição na Imprudente. O vereador foi pessoalmente fazer a entrega dos calçados e ficou encantado com o que viu. Então, é muito bacana a gente poder estar colaborando, não somente com a Secretaria de Esporte, mas para o bem-estar dessas meninas, da sua melhor idade, podendo contribuir, embelezando a categoria da terceira idade no esporte. Disposição não falta por aqui, não importa a idade. A alegria e a vontade de competir dão ainda mais energia para essas jovens senhoras, apaixonadas pelo que fazem. Ansiedade para competir agora em junho, como que está? Ela está todo vapor, a gente fica pensando nessa competição 24 horas dia, né? Mas, assim, quando aparece alguém que nos dê a mão, a gente tem mais esperança e vai em frente. E esquecemos até dos anos que estão nas nossas costas. Dificilmente as pessoas lembram do idoso, né? Então, ele lembrou. Aleluia! Muito bom. Aprovado? Ixi! Muito. A emenda impositiva foi muito bem direcionada. Então, parabéns ao secretário César por atender essa demanda e essas meninas maravilhosas que representam muito para o esporte da melhor idade na nossa cidade. A apresentação será no dia 7 de junho e a coreografia agora está completa. Da cabeça aos pés. Viva a filha! César! Aplausos 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 Abertura